O Tiro de Guerra de Assis de Chateaubriand comemora o Dia dos Soldados. Este ano antecipou um dia e nós vamos conversar com o Sargento Seguireiro, que é o comandante do TG 05015 de Assis de Chateaubriand. Fala pra gente como é que foi a sonoridade de comemoração do Dia dos Soldados este ano no TG em Assis de Chateaubriand. Então hoje realizamos a formatura de comemoração ao Dia dos Soldados. Convidamos alguns alunos da escola para presenciarem a nossa atividade. Também teremos a demonstração do treinamento físico e militar como parte da comemoração do Dia dos Soldados. Sargento, a comemoração do Dia dos Soldados é uma forma de estar sempre mantendo viva essa chama aí do patriotismo, né? Exatamente. Lembrarmos, relembrarmos, reverenciarmos as nossas pessoas que fizeram história e que contribuíram para o crescimento do nosso país. O Dia dos Soldados, de 25 de agosto, comemoramos que é a data de nascimento do Duque de Caxias, que é o nosso patrono. Nosso soldado é modelo da pátria, é um soldado que nos representa e ele representa todos nós. Fala um pouco pra gente, ô Sargento, como é que está o TG hoje? Felizmente, a instrução está ocorrendo como foi planejado. Hoje, nós temos 35 atiradores matriculados. As instruções estão ocorrendo normalmente, sem nenhum imprevisto. A nossa inspeção é marcada para outubro, que é a inspeção da quinta região militar, com sede em Curitiba. E também estamos realizando os preparativos das instalações para receber essa inspeção. As atividades aqui são de segunda a sábado, das cinco e meia da manhã às sete e trinta. Esse horário é feito de modo que eles possam conciliar o estudo e o trabalho e também a prestação do serviço militar. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês nessa solidariedade. Também quero agradecer a população de Assista do Brião pelo carinho que tem pelo tiro de guerra, pelos atiradores. E queria também parabenizar todos os soldados, os cabos soldados que aqui passaram pelo tiro de guerra, que é uma data muito importante para todos. E queria dizer também que o tiro de guerra está sempre à disposição da comunidade, se quiser visitar. Nós temos as instalações aqui, está sempre à disposição para alguém conhecer e conhecer mais um pouco da história do tiro de guerra e também do Exército. Legenda Adriana Zanotto